Olha essa, mais uma história de um motorista irresponsável. Gente, eu não posso ler esse... eu não posso. Vocês vissem aqui o que eles escreveram sobre esse motorista? Agora vocês imaginem o seguinte, o caso aconteceu no bairro Capão Razo, aqui na capital. Ele fugiu depois de provocar um acidente grave, que matou um sargento da polícia militar. Me diga, o que que merece ser chamado um cara desse, hein? O policial militar foi atingido em cheio pelo carro, que não parou na preferencial, como você viu nas imagens. Olha, olha o jeito que ele vem. Já vem correndo, não é isso? Chega a ser jogado contra uma placa de sinalização. Olha ali, a moto, gente. Policial militar, o jeito que ele foi arremessado. O sargento chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Depois da batida, o motorista deu no pinote. Só que, horas depois, ele foi preso. Por que que ele foi preso? Vamos entender o porquê que foi preso, Thiago Silva. Thiago Silva tá acompanhando essa história. Thiago, me conta o que é que esse cara... Bom, eu já disse que ele tava manguaçado, já disse. O motorista que provocou o grave acidente no último final de semana, que terminou com a morte de um sargento da polícia militar, prestou o depoimento e foi autuado em flagrante. Ele disse que não percebeu a sinalização de trânsito, que o local, recentemente, passou por uma mudança ali na região. Mas, segundo as informações da polícia, esse motorista que se recusou a fazer o teste do etilômetro, do bafômetro, ele dirigia embriagado. E mais, era um homem que não possui a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, não podia estar dirigindo. Por conta disso, ele foi autuado em flagrante, ficou preso e agora está à disposição da justiça. Foi realizado dirigências e ele encontrado, na sequência, algumas quadras depois do fato. Ele foi conduzido até a nossa unidade policial, se negou a realizar o teste do bafômetro. No entanto, os policiais militares constataram que ele apresentava alguns sinais típicos da embriaguez, como alito etílico, veste desordenada, dispersão, sonolência. Em razão desse fato, ele foi preso em flagrante. Com o óbito da vítima, mudamos a tipificação. Agora ele passa a responder por homicídio qualificado pela embriaguez, com causa de aumento pela omissão de socorro, e também pelo fato de não ter Carteira Nacional de Habilitação. A Polícia Civil continua com as diligências, já estamos na posse de imagens de sistema de monitoramento do local. Estamos também buscando testemunhas presenciais do fato e aguardamos também alguns laudos periciais para que a gente possa concluir o inquérito policial. Delegado, acontece o acidente. Pelas imagens, a gente pode ver que a pancada é bem violenta e ele se ausenta, ele foge, como o senhor coloca aqui. Como é que foi a prisão dele? A Polícia Militar compareceu ao local, terminou encontrando um documento ali dentro do veículo, que em tese teria a identificação e a qualificação do condutor, e realizando diligência nas imediações, terminou conseguindo encontrar o investigado. Lúcio, Bíbado tira a vida de uma pessoa, não estava habilitado. O que merece uma pessoa dessa? Antigamente, Lúcio, as pessoas que quando elas não faziam o teste do bafômetro, ficava aquela dúvida, mas espera lá, não tem o teste do bafômetro, estava ou não estava bêbada, depois houve aquela alteração na lei, isso já faz alguns anos, não precisa mais. Se o policial que tem fé pública disser, tinha sim sinais de embriaguez, isto é o suficiente, não há necessidade legal do teste do bafômetro. Mesmo assim, né, Paulo, é uma queda de braço, porque quem colocou essa lei, de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, boa noite para você e para todos que assistem ao Cidade Alerta, para se proteger, para proteger alguém. É no caso, tem essa brecha que ajuda os motoristas. Então, situação complicada, um policial perdeu a vida, estava ali com a moto dele, de repente, deu no que deu.